Fala galera, chegando com as informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, o Direto da Toca, o treinamento de hoje, a preparação para o duelo com o Atlético Goianiense, Mineirão lotado, Cruzeiro revertendo a partida diante da equipe do São Paulo, o jogo vai ser mesmo no Mineirão, venda de Arthur Gomes, vai acontecer a preparação para encarar o Atlético Goianiense, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com o Direto da Toca, sempre com oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Começando aqui com a informação sobre Cruzeiro e São Paulo, jogo confirmado para o Mineirão, dia 15 de setembro, um domingo, às 6h30, o Cruzeiro consegue reverter a situação, e o jogo volta ao gigante da Pampulha, seria em Brasília, mas tem uma informação importante, o Cruzeiro está assumindo o pagamento de uma multa, é como se, por exemplo, o Cruzeiro tivesse que lotar o Mineirão contra o São Paulo, com uma baita renda, para ficar no 0x0, não teria nenhum lucro, claro, o Cruzeiro aposta na parte técnica, e por ter o torcedor ao seu lado, nesse jogo que será importante no Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo, então, foi isso que fez a gestão do Pedro Lourenço, um mando que estava vendido desde a época do Ronaldo, e agora o Cruzeiro assume essa multa, e vai pagar, se lotar o Mineirão contra o São Paulo, tiver uma baita renda, fica no 0x0, se tiver que tomar esse prejuízo, a gestão do Pedro Lourenço vai assumir. Por falar em Mineirão, mais de 50 mil ingressos vendidos para domingo, Cruzeiro jogando como Atlético-Uianiense, jogo 11 horas da manhã, Cruzeiro precisando voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, e terá o apoio da Nação Azul, neste compromisso importante, e o técnico Fernando Seabra, garantido no comando da equipe, ele vai definir o time no último treinamento, neste sábado, na Toca da Raposa 2, e na expectativa, se vai poder contar com o Barreal e Lautaro Dias. Hoje, a informação que a gente tem é que tem mais chance de contar com o Barreal, do que com o Lautaro, e tem, claro, os garotos à disposição, Kaique Kenji e o Teves, quem sabe aí podendo ser relacionados. Até porque o Cruzeiro espera finalizar a documentação da venda do Arthur Gomes para o Dinamo Moscou da Rússia, uma proposta considerada e recusável por todos, mas, claro, tem que efetivar o negócio com a papelada ficando pronta, mas é bem provável que Arthur Gomes realmente deixe o Cruzeiro nesta janela e não jogue mais com a camisa. Celeste. Em momento algum, eu disse que não há erro. Pelo contrário, eu falei aqui durante a parte do YouTube que pra mim existe erro. No plural ainda, se você quiser. O ponto é, o caos que você, Thiago Valú, está criando, não existe. Não existe. Isso é um caos criado pelo Thiago Valú. Nossa, que absurdo. O tom que o Valú trata é como se fosse algo completamente caótico. Algo completamente caótico e eu sinceramente... Mas essa não dá. Eu te defendo pra caramba. Se criar o caos... Se criar o caos for apontar erro, criarei o caos mais vezes, como doutor estranho. Abrirei vários portais do caos aqui no Brasil. Você está trazendo como se fosse algo caótico que de fato não é. De fato não é. O Seabra tem na taia para domingo? Um erro. E ponto. Vamos lá. Vamos setar as opções do Seabra. Boa ideia a sua. Boa ideia. Boa ideia. Barreal é dúvida. Lautar é dúvida. Inclusive, tem até um slide com isso. Lautar é dúvida. Quem mais... O Barreal não é que não joga como atacante. Ele é listado como atacante. Mas ele não joga como atacante. Ele é listado como atacante. Arthur Gomes está para ser negociado. Então fica aquela dúvida se ele vai ser até relacionado. É que até o dia 12 é a janela da Rússia. Então ainda há tempo. Quais são as opções para o ataque, sinceramente? Ainda há muito tempo. Então assim, se você tem a disposição, eu acho que o Arthur Gomes não vai, tá? Mas se você tem a disposição, Caio Jorge, Kaique Kenji, Tevez, o Lautaro sem chance. Então agora considerar os meninos da base agora é legal. Então um dos meninos vai ser titular do menino. Eu jogaria com o Kaique Kenji e Caio Jorge. É isso, Thiago. Um jogo contra o Atlético-Goianiense é diferente, se fosse um Flamengo, né? Sim, sim. Então eu acho que se tiver que lançar... Não, é um... É um jogo... É ótimo. É um jogo contra o Atlético-Goianiense, tá. Tá lá no Z4. Mas que o Humberto Louser foi contratado praticamente para iniciar o processo de volta para a elite do futebol em 2025. Então, diferente daquele time, eles têm baixíssimas esperanças de permanência na elite do futebol. Entende que é diferente, HG, de um Corinthians, por exemplo, que está efetivamente pensando em se agarrar com todas as luvas e com tudo que tiver a Série A? Não estou dizendo que o Atlético-Goianiense não quer permanecer. Isso. Mas é muito parecido quando veio aquele técnico para o América, o argentino, o Bustos, que praticamente já... Assim, a vaca já tinha deitado, para usar uma expressão do interior. Não, eu não entendi. Não entendeu? Não, tá, beleza. O Atlético está pensando em 2025. Pouca responsabilidade. Ah, pelo amor de Deus. É uma partida não. Obrigado, viu? Pouca responsabilidade. Pouca responsabilidade. Não, você devia ter sido mais claro, mas pelo amor de Deus. É absurdo. Se o seu cognitivo não alcançou o que eu expressei, a culpa não é mesmo. Eu não sou a única pessoa te escutando. Tem um milhão de pessoas te escutando na hora de dar. Mas o Atlético Paranense vem como um franco atirador. Então é obrigação. Aí você vai usar de novo. Aí você vai usar de agora. Agora é hora, né? Se a informação para você é irrelevante, respeite o resto dos telespectadores, então. Eu respeito. Que eu falo para eles. Para você eu não falo, na verdade. Respeito, inclusive, a sua informação. Mas isso tem que ser levado em conta nesse jogo. Cara, sinceramente, não dá. Todo jogo tem uma história, cara. Você pode desprezar, mas tem. Eu sei que cada jogo tem uma história, inclusive eu aprendi isso na KTL muito bem, mas, cara, por que que isso, hoje, para esse jogo de domingo, é algo sinceramente assim, nossa, tomar cuidado que os caras estão sentindo o celular. Porque é um time que não vence há um mês, e por causa do cuidado. Ah, e agora, agora, gente, peraí, todos os elementos que vocês estão dando é justamente para o Cruzeiro empurrar nos caras, socar os caras, bicho. É domingo de manhã, Emanuele na televisão, pelo amor de Deus, velho. É o contrário do que vocês estão falando. O time não ganha. O time está pensando em 2025. Então, vamos ficar preocupados. E a palavra que não existe para ele. Ninguém falou de preocupação. Então, vamos ficar preocupados. Eu só trouxe contexto desse jogo de domingo. Eu ontem estava no jogo aberto, e a Soberba estava, mesmo com o Atlético tendo vencido, a Soberba estava instalada no programa, e o Denilson e o Sgarve disseram, vamos amassar o galo aí no jogo de volta. Eu, carinhosamente, falei, olha, torcedor do Atlético que está assistindo, faça um corte desse, vocês usam recorte ou corte? Ou dá na mesma coisa? Tu usa tesoura, né? Faz um corte desse vídeo aí e manda para mim que eu vou passar para o Milito. Já passei, mandei hoje cedo. Não é Milito? Sim, sim. Aí eu falei, estou mandando para você aí um vídeo, assiste aí. É tu, eu. O que ele falou, falou. Ah, pressuposto, toda hora ele pressuposto. O que quer dizer pressuposto? Bom, fecha bem. Então é o seguinte, aí mandei, né? Aí você me solta essa trozoba agora, sabe o que vai acontecer? Espera aí. Sabe o que vai acontecer? O Cruzeiro está em crise, Tiago. O Cruzeiro está em crise. O Atlético... Só que existe crise gigantesca, como é a do Corinthians, e crise de resultado. Sendo crise técnica, o que falaram na coletiva do Milito? E o que eles falaram lá depois da vitória, da derrota para o Fluminense? Aí no Cruzeiro não tem? Tem. Tem três pontos conquistados em 15, não tem atacante, perdeu o Dineno, perdeu o Rafa Silva, o Arthur Gomes está indo embora, meu ponto está caindo na minha orelha, que meu buraco na orelha é grande, cara. E o ponto vai, fica voltando, tem que botar uma fita crepe aqui. Então é o seguinte, aí você vê... Não, não, isso não é crise, irmão. Se o Cruzeiro está em crise, o Atlético de Goiânia acabou. Faltam apenas os detalhes finais. Cruzeiro está prestes a concretizar a venda de Arthur Gomes para um clube russo. O atacante está em estágio avançado de negociações, com valor de transferência próximo a 30 milhões de reais. Cruzeiro e Dinamo Moscou já acertaram os termos financeiros e contratuais, restando apenas a assinatura dos papéis para oficializar o acordo. A expectativa é de que tudo seja finalizado na próxima semana. A transação está estimada em 5 milhões de euros, equivalentes a 31 milhões de reais, e o clube russo receberá 100% dos direitos econômicos do atleta. Na Rússia, a janela de transferências vai até 12 de setembro, proporcionando um prazo maior para fechar o negócio. Mesmo enfrentando baixas no setor ofensivo, o Cruzeiro considera essa venda uma oportunidade para reforçar sua situação financeira. Arthur Gomes chegou ao Cruzeiro no meio do ano passado, após uma transação de 16 milhões de reais com o Sporting, de Portugal, com pagamento dividido em 4 anos. Até o momento, ele atuou em 59 jogos, com 8 gols e 5 assistências. Durante boa parte desta temporada, foi titular absoluto, perdendo a posição após a chegada de novos jogadores em julho. Seu último gol ocorreu em 10 de julho, contra o Grêmio. Desde então, participou de 11 jogos, sendo titular em 5 ocasiões, o que acham na ação Celeste o Cruzeiro acertou em vender Arthur Gomes. Já deixa o like e inscreva-se no canal. Abraços!